O governo federal abriu uma consulta pública para receber contribuições e ideias para modernizar a legislação do transporte público coletivo no país. Vamos conversar ao vivo com o Glauco de Queiroz, ele traz pra gente as informações. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O objetivo é aprimorar a política nacional de mobilidade urbana com a construção de um marco legal do transporte público coletivo. Nesse marco legal, Renata, ele vai definir os direitos dos passageiros e as atribuições das diferentes esferas de governo na gestão dos sistemas de mobilidade urbana. A ideia é organizar uma rede única de transporte em linhas e rotas, com diferentes formas e modos de deslocamento, de forma a tornar esse serviço acessível ao maior número de pessoas. A outra intenção é integrar os tipos de transporte, rodoviário e ferroviário, com preços mais excessivos e aumento dos padrões de qualidade desses serviços. As contribuições da sociedade podem ser enviadas até o dia 23 de fevereiro no portal Participa Mais Brasil, no link gov.br barra Participa Mais Brasil. Podem participar empresas, cidadãos, instituições públicas, movimentos e organizações da sociedade civil. Volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Tchau, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.